Salve galera, aqui quem fala é o Darkian E bom galera, hoje vamos fazer a nova masmorra que chegou aqui Amadoria principal 4.200, amadoria secundária 3.500 Escudo e pé de pato do meio inventário porque eu não sei o que me aguarda Poção estimulante, tudo aqui já na mão, alimento E vamos lá, ver qual é a masmorrinha de hoje Masmorinha classificada como easy Primeira entrada gratuita, segunda 5.10.15.20 Três itens tech como itens principais E vamos entrar Como eu disse para vocês, uma entrada gratuita, segunda 5.10.15.20 E você pode fazer todo dia uma entrada gratuita na masmorra até ela mudar Masmorinha da Swamp, como eu pude perceber aqui Então vai ter pulo da Swamp, vai ter muita coisa aqui para atrapalhar E vamos lá Quero ver se vale a pena fazer essa masmorra mais de uma vez Se realmente é classificada como easy ou não Aqui tem um laguinho já, laguinho sempre tem sangue e suga Então eu recomendo não parar para beber água O que é beber, passa correndo, tem de uma a três sangue e sugas Então eu não recomendo ficar parado ali É sempre bom tomar cuidado porque animais morrem na Swamp Tem muita parede, muito carpete Não passe por cima dos dutos de ar Porque dá dano E vamos lá Eu pude ver que aqui tem a chatina A chatina está no corredor, então tem sim implante Todos os dinos que vocês vão ver nos corredores Todos eles vão ter implante Então o primeiro foi a chatina Talvez tenha mais dois ou três Aqui já é uma salinha Primeira salinha, salinha troll Matar primeiramente a Carbonemius Em seguida os Ancilos Normalmente esse tipo de sala demora bastante tempo Porque eles tem muita vida Então primeiramente mate a Carbonemius Não mate os Ancilos agora porque eles vão continuar spawnando Ancilo, mais ou menos três, quatro K de vida cada um E vamos ver quantos K de vida tem a Carbonemius aqui 16K, quase 17 Pronto, salinha finalizada Demorou bastante tempo Como eu disse tem muita vida Então mate primeiramente a Carbonemius Vamos começar a pegar aqui os baús aos poucos Quero ver se o loot é bom realmente Porque aparentemente tem muito baú Primeira parede está aqui já Parede lenta Ela costuma dançar Então espera fazer isso aqui Não Espera dar o gingada dela E você passa correndo tranquilamente Assim ó Dançou você corre tranquilamente Ó Diplocalus Então até agora tem Diplocalus Tem a chatina Dois criaturas aí Que tem implante Olha, Galimimo Então tem implante também Galimimo Três criaturas que eu encontrei até agora Aqui nos corredores da Masmorra Então todas elas tem sim implante Olha só Primeiro pulo da Swamp O pulo da Swamp está bugado Está travado aqui Quando ele fica assim É o pulo normal Como é o pulo normal Ele completa um lado E logo em seguida Você pode passar Então normalmente O pulo que fica bugado É o pulo normal Olha, Canguru Então tem quatro criaturas No total Aqui dentro da Masmorra Então quando você ver Algum pulo da Swamp Que estiver completamente paralisado Normalmente Ele é o pulo básico Acabei de pegar a estrutura tech Vamos voltar lá para o começo Já chegamos aqui Vamos agora para a direita Ou para a esquerda Como eu prefiro chamar Já que nós fomos para o outro lado Lá Da bifurcação Tem uma boa quantidade de baú Essa Masmor E o loot não veio tão ruim Até agora não veio Tanto consumível assim Acabou de reconsumível Só porque eu falei Viu algumas BPs da hora até Matar o Dilo E o macaquinho Salinha super chata Recomendo que pegue a espada mesmo E mate Até porque vai gastar apenas munição Sendo no ar Para uma 12 Macaquinho Rumor Fezes E dá entorpecimento Então tome cuidado Para você não desmaiar E o Dilo Vai cuspir em você E deixar a sua visão Um pouco embaçada Porém É para completar a sala Tranquilamente Infelizmente o macaquinho Não tem implante E vamos finalizar Essa sala aqui Pronto Salinha finalizada O Dilo Eu não olhei se tem implante Ou não Mas provavelmente deve ter A questão mesmo É que o macaquinho Raramente vê implante É um Dilo que é bem chato De obter implante Na masmorra Então eu sempre olho Pegamos aqui Alguns BPs de cela Alguns consumíveis Porém Está bem balanceado o loot Mais uma salinha de desafio Temperatura Matar o Alossau É bem simples Essa sala O que você vai fazer Espera todos eles Se agruparem E vai ficar no meio Aqui das pernas deles Assim Apenas um ou dois Conseguem te golpear Enquanto você mata Todos eles rapidamente Então reduz o dano E reduz o tempo Que você vai gastar Fazendo a sala Pronto Salinha finalizada Inclusive tem um adendo Para falar para vocês Naquela sala Que tem a Carbonemis E o Ancilo É importante Que você não vá Corpo a corpo Porque vai gastar Bastante sua armadura Ancilo costuma Bastante desgastar Armadura Assim como a Alossau Então eu recomendo Não ir corpo a corpo Naquela sala Da Carbonemis Vamos prosseguir Temos dois baús Nessa salinha aqui E um caminho ali Para a esquerda É, tem muito baú Por aqui Porém Eu não achei a chave ainda E provavelmente Eu vou ter que voltar Essa mazmorra aqui Eu já fiz ela uma vez Vou deixar para vocês No card Ou até mesmo Na descrição O link Que há muito tempo Atrás eu fiz ela já Então Eu não me recordo Realmente O loot Que eu ganhei Naquela época Mas aparentemente Tem muito baú Eu peguei A coroa negra Ali que eu já vi É o BP de estrutura tech No baú de BP de estrutura Pode vir até mesmo Tectina E tech replicador Nesse baúzinho De estrutura tech Acabei de pegar Um pé de sapo Mas pé de sapo Não vende Baú premium Então é um baúzinho Normal No mesmo baú Que você pega O pé de sapo Pode pegar também A asinha de mega neura Então é um baú Bem interessante Para quem não tem Aquelas BPs Compradas Do archetypes Olha Acabei de pegar Aqui uma BP de arco Será que aqui É o baú principal? Porque lá no baú principal Tinha também Possibilidade De ganhar A BP de arco Então será que Aqui é o baú principal? Interessante Então caso Eu não ache O baú principal Talvez Seja esse daí Que eu peguei A BP de arco Munição Cara Tem muita coisa Para você se perder Aqui Muita coisa Mesmo Acho que falta Só um baú Para eu voltar Acho que só Não Tem um pouco De baú Mais para cima Ali Então vou ter Que pegar aqui Mais alguns E voltar Subir Aquela ali Eu peguei Olha Uma salinha Salinha de Megatério Vamos lá Megatério Estraçado Armador Então tome cuidado Inclusive Eu vou fazer um teste Agora Se o megatério Dessa salinha Se ele vem Sozinho Ou só Em equipe Porque tem Algumas salas Que você consegue Atrair Um megatério Por vez E no caso Não é essa aqui Tem que ser todo mundo De uma vez só Então mate O mais rápido Possível 4k de vida 5k de vida Mais ou menos E matei Ah só Nas apenas 2 Então matei Aqui apenas 2 Tem planta 5 megatério Bem básico Já adiante Para vocês Essa masmorra Não é easy Masmorra Classificada Como média Essa masmorra Que definitivamente Não é uma masmorra easy Tem pulo da swamp Muitas salas chatas E demoradas de fazer Então definitivamente Não é uma masmorra easy Classificarei ela Como média Vamos ver qual é o boss Para ver se Essa classificação Aumenta Ou continua Na mesma classificação Que eu acabei de fazer Salinha de alossauro Temperatura Salinha de Carboneme São salas que demoram Bastante tempo E para fazer Masmorra easy Não é assim Definitivamente Para você fazer Essa masmorra Tem que ter um loot Bom para Não demorar Tanto tempo É Aqui é o último baú Vamos pegar ele Voltar diretamente Lá para o início Eu já devo ter pegado A chave já Eu não percebi Ah não Peguei a chave agora Peguei aqui Nenhum baú premium Isso é triste Porém Peguei bastante loot Isso aqui é agradável Muita BP Muita coisa Olha só Depois eu mostro para vocês Vamos agora direto Para o início Onde nascemos Já estamos aqui Tem até um baúzinho aqui na direita Nós nascemos aqui atrás Naquele quadradinho E já estamos prosseguindo Aqui a frente Tem um pulo da Swamp Porém não faz sentido Eu passar pelo pulo da Swamp Sendo que tem Um caminho aqui alternativo Então vamos tentar aqui Ir pelo outro caminho alternativo Uma salinha Salinha de temperatura Quanto mais tempo Fica aqui dentro Mais tempo vai aquecer E você vai começar a perder HP Titanoboa Mate com arco Com a 12 Não deixe de encostar Porque vai aumentar o topor E pode até desmaiar Pronto Salinha finalizada aqui Titanoboa Deve ter implanta Eu não vou nem olhar Porque é um dinu Que é impossível Domesticar infelizmente Porém Para quem tem um tapetinho aí Pode colocar o implanta Titanoboa Que o tapete também vai piscar Vamos aqui pegar O caminho alternativo Para tentar chegar naquele baú E ver se vale a pena Ir lá Ou não Aqui Tramontina Com telha de aranha Praticamente impossível Você morrer Normalmente Tramontina Quando te pega Dá 50% de dano Ou até mesmo Um terço de dano Então Tramontina Não te mata É bom evitar Tomar dano Mas não é hit kill Temos aqui Mais duas seguidas E ela ganha com Tramontina Lembrando que Não passa por cima dos gases Para evitar um pouquinho De dano Mesmo que Não seja tanto dano assim As vezes eu passo Correndo por cima Dos carpetes Que são aqueles Pessoas de plate Que tem pelo mapa Parecendo papelão E toma um pouquinho De dano Mas também é bom Evitar Aqui tem apenas Um baú isolado Ai canguru Tomei dano Pelo canguru E pegamos aqui Alguma coisa elegante Não consegui ler O que era Pronto De volta A sala Tendo boa Temos aqui Uma sala Completamente isolada Que eu não sei se é de criatura Eu vou testar para vocês Porém Não venham aqui Se aqui for criatura Não tem motivo Para vocês virem aqui Uma sala Linha isolada Como essa Não é criatura Apenas uma sala Linha aleatória Por isso que ela é criatura Por um breve momento Tem mais um baú aqui E um caminho Um único caminho Aqui Mais um baú Ah eu peguei Foi uma cadeira Elegante Então é um item Premium Interessante Olha o lag Não calma aí Não é por aqui não Provavelmente Deve ter aí no máximo Dois desafios agora Porque já estamos Perto do final Mais tramontina E provavelmente A sala do boss Está bem perto Já fizemos bastantes desafios E normalmente Masmorra não tem Mais de sete desafios Então é bem tranquilo O loot Está bem agradável Estou bem contente Com o loot Apesar que Não peguei muito Baú Premium Mas está ainda Sobrando muito baú Mais laguinho Laguinho Não recomendo que você passe Porque tem censura De uma a três Então quer beber água Passa correndo Não recomendo ficar parado Ali naquele laguinho Eu acho que vai ter Mais uma salinha de bicho Ou duas no máximo E tem mais uns dez baús Pulo da swamp Não vale a pena Ir por caminhos Que não precisa Se eu tenho a opção De ir por um caminho Mais tranquilo Por que eu vou Pulo da swamp Então procura Os locais mais simples Para ir Não tem por que Se arriscar à toa Olha só Paredinha Paredinha é muito mais fácil De passar do que o pulo da swamp Dançou Correu Tranquilamente Aqui olha Pulo da swamp É obrigatório Tem dois baús Então vamos passar Vamos lá Pulo da swamp Como é esse padrão Vai completar três quadradinhos No meio Você pula E pula sequencialmente Novamente Olha só Quase errei o pulo ali Porque o quadradinho sumiu Então espera Espera completar três quadrados Salta no meio E salta logo em seguida Peguei uma estátua de pinguim E peguei mais uma cadeira elegante Então aqui são dois baús prêmios É obrigatório você vir aqui Não pode fazer a masmor sem vir aqui É perca de loot Bem simples esse pulo Sempre tem três quadradinhos No meio Você pula E pula novamente Aqui é sala de bichos Certeza que é Salinha troll Matar o caprosuchos Então vamos matar o caprosuchos Depois o sarco É uma salinha troll Nem vale a pena matar As outras criaturas Antes de matar O diferente Então tem que matar primeiramente Aqui Eu dei um diferente Depois logo em seguida Eu vou matar as criaturas Que são iguais Já matei aqui Infelizmente não consigo ver Para vocês se tem ou não Implante Porque os sarcos comeram o corpo Pronto Salinha finalizada O sarco tem sim Implante Então provavelmente O caprosuchos também Deve ter Temos aqui um baú Completamente isolado Não Sala do boss aqui Então nós temos A sala do boss aqui E temos aqui Três baús Então eu vou pegar aqui E já volto com vocês Para matar O boss Olha Tem um baúzinho aqui Na minha esquerda Aguinha Para encher o cantil Recomendo que vocês Tragam aí No mínimo Dois Três cantis Eu sempre trago um Por imprudência Mesmo Eu sempre trago um cantil Aqui por imprudência Mas não tragam apenas um Tragam dois ou três Para evitar Morrer de sede Ou tomar dano Por conta que não tem Água Calma Estou voltando Para o mesmo caminho Olha só É por aqui não Temos mais dois Baús aqui Antes de matar o boss Mais um Reclassificado Como média Como eu disse Para vocês Volto agora Só ver o boss O loot Excelentíssimo Excelentíssimo Já peguei Três baús prêmios Então está valendo Mais que a pena Fazer essa masmurra Mais um pulo Da swamp Está bugado É pulo padrão Quando buga Assim é pulo padrão Baú vermelho Deve ser o baú principal Vamos ver Não Urso de pelúcia Mais um baú prêmio Finalmente Estamos aqui Para pegar a sala do boss Passar aqui Até a montanha Conteira de aranha Quatro baú prêmios Eu peguei até agora Masmurra Excelente Simplesmente Muito fácil de fazer Classificada como média Não como easy Porque tem muita sala Insuportável de fazer E demorada Vamos ver aqui Todo o loot Para vocês Armadura Não gastei quase Lute Não gastei quase Peguei duas cadeiras O urso E uma estátua de pinguim Quatro baús prêmios No total Provavelmente O baú principal Eu peguei a BP de arco Como vocês podem ver Tem duas BPs de arco No meu inventário Então provavelmente O baú principal Eu peguei isso Muito item Muita BP Masmurrinha Excelente Vamos ver aqui A armadura A armadura É praticamente intacta Então está gastando Pouquíssimo loot Para fazer essa masmorra Recomendo que vocês Façam todo dia De graça Até chegar terça-feira que vem Que vai trocar a masmorra E vamos ver agora Qual é o boss E ver a quantidade de elementos Mas realmente Vale muito a pena Fazer mais de uma vez Boss Sapão Muito fácil de matar Pode matar no arco Pode matar na doze Tome cuidado Para você não desmaiar Porque cada golpe dele Dá entorpecimento Pega a espada E corre atrás dele Porque quando você Corre atrás dele Ele fica meio que Intimidado E não te ataca Então corre atrás dele Porque assim É a melhor maneira De você matar ele Sem tomar muito dano Ou sem perder muito tempo Ele tem os minions Que são as mega neuras Muito fácil de matar também Porém Quando você corre atrás dele Aqui Ele fica bem vulnerável Olha só Ele não te revida Ele corre de você Comumente Então Só finalizar ele E completar Masmorra Finalmente Boss finalizado Vamos ver aqui Quantos elementos Que eu peguei E o troféu No inventário dele Normalmente tem Dois pés de sapo No inventário do boss Mas não faz diferença Peguei uns 20 elementos E o troféu Voltem aqui Mais uma vez Masmorra Excelentíssima Vale muito a pena Então é isso galera O vídeo já ficando por aqui Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Comente E compartilha E compartilha E compartilha E aí